Música Então me tenta, fique esperto Hoje não tem papo Joga-lhe um quebrante Um instante você vira sapo Bobiou na crença, príncipe Volta ao seu posto De lenda E tome, tenta, fique esperto Hoje não tem papo Joga-lhe um quebrante Um instante você vira sapo Bobiou na crença, príncipe Volta ao seu posto De lenda Seu nome na boca do sapo E sua boca Seu nome na boca do sapo E sua boca Já tá feito, tá mandado O seu trono tá plantado Fica a cerca de mim E seu nome na boca do sapo Sua boca na minha O resto é boi Dormindo história Errada de carochinha Vem E tome, tenta, fique esperto Hoje não tem papo Joga-lhe um quebrante Joga-lhe um quebrante No instante você vira sapo Bobiou na crença, príncipe Volta ao seu posto De lenda Seu nome na crença, príncipe Seu nome na boca do sapo E sua boca Já tá feito, tá mandado O seu trono tá plantado Fica a cerca de mim E seu nome na boca do sapo E sua boca na minha O resto é boi Dormindo história Errada de carochinha